Parece estranho o que eu vou dizer Jornalismo é pra você crer sim Como alguém que explica e te faz ver Vamos lá, te mostro, é fácil pra valer Vem com a gente ler o Joca E saber o que que tá rolando Conteúdo apurado, com certeza não tem fake news Tem notícias, reportagens, passatempos e informação Eu entendo, participo e já lanço uma argumentação Em Brasil e mundo tem notícia quente Malu que se exige, é o que alegra a gente No canal aberto digo o que sinto Sou cidadão ativo e é assim que sigo Vai lá, vem com a gente ler o Joca E saber o que que tá rolando Conteúdo apurado, com certeza não tem fake news Tem notícias, reportagens, passatempos e informação Eu entendo, participo e já lanço uma argumentação Leio o mundo Vem com a gente ler o Joca E saber o que que tá rolando Conteúdo apurado, com certeza não tem fake news Tem notícias, reportagens, passatempos e informação Eu entendo, participo e já lanço uma argumentação Vem com a gente ler o Joca Vem com a gente ler o Joca E aí